Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram um destaque esta semana. Presidenta Dilma Rousseff sanciona novas regras para a aposentadoria. Veja como fazer as contas para garantir o benefício. Mais de 12 bilhões de reais. Esse é o valor do saldo positivo registrado pela balança comercial de janeiro a outubro. E veja também, segurança hídrica para o Nordeste. Mais uma etapa do canal do Sertão Alagoano foi entregue. Com 28 quilômetros de extensão, a obra vai levar água para mais de 60 mil pessoas. O Notícias da Semana começa agora. As novas regras para a aposentadoria foram sancionadas pela presidenta Dilma Rousseff. O cálculo vai ser feito a partir da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Mas, para se aposentar de forma integral, os homens precisam contribuir pelo menos por 35 anos e as mulheres por 30 anos. As regras variam progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira e já estavam incluídas em uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff em junho. O cálculo leva em consideração o número de pontos alcançados com a soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Atingidos os pontos necessários, é possível receber o benefício de forma integral, sem aplicar o fator previdenciário. Até dezembro de 2018, somando-se idade e tempo de contribuição, recebem o benefício integral mulheres que atingirem 85 pontos e homens que chegarem a 95 pontos. Por exemplo, uma mulher com 50 anos de idade e 35 de contribuição receberá o benefício integral. Já o homem que chegar a 60 anos e 35 de contribuição também receberá benefício integral. Em 31 de dezembro de 2018, a regra sobe para 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Em dezembro de 2020, a soma de idade e tempo de contribuição passa para 87 para mulheres e 97 para homens. E sobe progressivamente até 2026, chegando a 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Ela reconhece, de uma forma mais adequada, o tempo de contribuição deste trabalhador para a Previdência Social com a sua idade. Portanto, ela é positiva. Ao mesmo tempo, a nova regra reconhece e estabelece uma progressão desta idade na medida em que nós estamos vivendo mais. Ela respeita, portanto, a transição demográfica no nosso país e, com isso, assegura uma maior sustentabilidade financeira da Previdência Social brasileira. A presidenta Dilma Rousseff vetou artigos que permitiam a chamada desaposentadoria, que é a possibilidade de um aposentado que continuou trabalhando fazer novo cálculo do benefício, tomando por base o novo período de contribuição e o valor dos salários. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, entregou nesta semana ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a defesa do governo sobre parecer do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas públicas de 2014. O governo se antecipou ao prazo de 45 dias dado pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, e entregou nesta quarta-feira, no 28º dia do prazo, a defesa sobre os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União em relação às contas de 2014. A defesa tem cerca de 50 páginas e traz algumas informações adicionais à que foi apresentada ao TCU. Nesta reunião, um dos senadores argumentou, aquilo que foi chamado de empréstimo entre o banco e o tesouro, eu posso interpretar que é uma prestação de serviço. Então, são interpretações diferentes, cabe agora ao relator e à comissão mista de orçamento, eu estou me colocando totalmente à disposição, Ministério do Planejamento, AGU, para dar os esclarecimentos que foram necessários, e aí vamos aguardar o posicionamento da CMO e depois do Congresso Nacional. O governo tem a segurança de que aquilo que foi feito vinha respeitando aquilo que eram as orientações e vai sustentar essa posição. Em outubro, os ministros do TCU questionaram os critérios que o governo adotou para repassar verbas aos bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O parecer foi encaminhado ao Congresso Nacional, que é quem dá a palavra final. Segundo o advogado-geral da União, o ministro Luiz Inácio Adams, do ponto de vista técnico, não há motivos para a rejeição das contas, o que não impede o governo de tomar medidas para melhorar a gestão dos recursos públicos. A própria TCU, por exemplo, uma outra área de técnico do TCU, o SERU, emitiu hoje um parecer, divulgou um parecer, em que ela contradiz parcialmente a questão da apuração de estatísticas fiscais, que é objeto da reprovação, da proposta de reprovação do parecer do Tribunal de Contas. Portanto, não há nem conformidade nesse ponto. Então, o que nós teremos que trazer fundamentalmente ao Congresso Nacional, à Comissão Ministro de Orçamento, é esta compreensão técnica desses conjuntos de elementos que, em última análise, não são justificadores de qualquer reprovação. Agora, evidentemente, nós sempre dizemos isso, e isso não implica que não possam ser aperfeiçoados práticas da administração e mudados. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, já encaminhou a defesa do governo para a Comissão Mista de Orçamento, que é formada por deputados e senadores. O relator do caso na comissão, senador Assir Gurgaz, tem 40 dias para apresentar um relatório preliminar. Em seguida, esse documento é analisado, votado pela comissão e encaminhado para o plenário do Congresso, que vai tomar a decisão final sobre o caso. Todo o processo no Congresso Nacional pode levar mais de 70 dias para ser concluído. Mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, acredita que o caso vai ter um desfecho ainda este ano. São 40 dias a partir de hoje, que eu acho que o relator, a minha opinião pessoal, assim, do que eu conversei com ele, não irá usar. 15 dias para emendas, e aí depende se todos se sentirem contemplados com um prazo menor, poderão fazer. mais 15 dias para ele apresentar um novo relatório e votação final. E aí encaminhamos para o Renan, que hoje ficou assegurado que votará até 17 de dezembro. A redução da pobreza e a emissão de gases do efeito estufa no Brasil foram destaques de dois relatórios divulgados em Brasília pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esta organização é formada por 34 países e promove políticas públicas para a melhoria do bem-estar social e econômico em todo o mundo. O Brasil faz parte do grupo. 25 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza na última década, de acordo com dados do Relatório Econômico do Brasil, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e divulgado nesta quarta-feira no Ministério da Fazenda, em Brasília. Segundo o documento, a desigualdade também diminuiu. A renda dos 10% mais pobres aumentou três vezes mais do que a dos 10% mais ricos. Outro ponto positivo apontado pela OCDE foi o aumento da expectativa de vida, que avançou 15 anos entre 1970 e 2013. O relatório traz uma série de recomendações para manter as conquistas e avançar. Entre elas, retomar o crescimento da economia, diminuir a inflação e aumentar a produtividade. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, que participou do evento, disse que as medidas do ajuste fiscal irão contribuir com a retomada da economia. São com ações concretas, não com conceitos, mas com coisas que são votadas, que se fazem as reformas. E é aí que eu acho que a gente tem que concentrar todo o nosso esforço para conseguir realizar essas mudanças. Tanto a questão da DRU, a questão da reforma do ICMS, a gente avançar na questão das aposentadorias e em diversos outros setores em que a gente tenha uma resposta efetiva para o desafio do crescimento. A OCDE também apresentou um relatório de avaliação de desempenho ambiental do Brasil. O documento ressalta que com a queda do desmatamento, o país reduziu a emissão de gases do efeito estufa em 40% desde o ano 2000. Essa integração de políticas públicas é particularmente destacada na área de energia, na área da agricultura, chamando a atenção à inovação do Cadastro Ambiental Rural e do Código Forestal. O que isso, o que na realidade o Código Forestal puderá possibilitar de conciliar a proteção ambiental e produção sustentável de alimentos. De tal maneira que o Brasil continue a sua trajetória e a ambição, como sinalizado pelas Nações Unidas, ser o maior produtor de alimentos já em 2028, em 2024, perdão. E conciliando com o desafio do Brasil, que conseguiu erradicar a fome, também reconhecido pela FAPA. As exportações brasileiras geraram lucro de quase 2 bilhões de dólares em outubro. O resultado é o melhor para o período desde 2011. Em 2015, o saldo positivo já passa dos 12 bilhões de dólares. Lavar os cabelos, gestos simples. Mas esse catálogo de cosméticos profissionais, por exemplo, tem 11 linhas de xampus diferentes. A empresa da capital paulista abriu as portas em 2008. E dois anos depois, já começava a exportar. Os produtos vão para países da América Latina, América do Norte, Europa e até África. Nos últimos meses, nós recebemos uma grande demanda de procura de produtos por países como África, continente africano, continente do leste europeu. Os produtos já estão presentes em salões de beleza de 30 países em todo o mundo. E com a alta do dólar, a exportação é cada vez mais importante na hora de fechar as contas. Já representa 20% do faturamento aqui da empresa. As exportações também são promissoras em outros setores da economia. Em outubro, a balança comercial registrou saldo positivo de quase 2 bilhões de dólares. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para outros países do que mercadorias sendo importadas do exterior. É o melhor resultado para os meses de outubro desde 2011. Já entre janeiro e outubro deste ano, o superávit passa dos 12 bilhões de dólares. No período, a venda de produtos brasileiros para outros países somou 160 bilhões e meio milhão de dólares. Já a compra de produtos fabricados lá fora representou cerca de 148 bilhões de dólares. Os cinco principais países compradores de produtos brasileiros são China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão. A soja é um dos grandes destaques das exportações deste ano. Chegamos a 52 milhões de toneladas embarcadas, um aumento expressivo em relação ao ano passado e recorde absoluto para as exportações brasileiras. Outro produto em destaque, no mês de outubro, é o milho, que chegou a 5,5 milhões de toneladas embarcadas. Esses produtos se beneficiam da desvalorização do câmbio, que ajuda a manter a rentabilidade em reais para o produtor brasileiro. Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff recebeu as credenciais de novos embaixadores em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. A partir desse ato, os diplomatas assumem oficialmente a função de representar o país de origem em audiências, solenidades oficiais e negociações perante o governo brasileiro. Participaram da cerimônia novos embaixadores de 21 países de todos os continentes. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre o Brasil e alguns desses países, como a Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, França e Canadá, soma aproximadamente 21 bilhões de dólares. E nesta quinta-feira foi concluída mais uma etapa do canal do Sertão Alagoano. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do trecho 3, com mais de 28 quilômetros de extensão no município de Inhapi, em Alagoas. Cerca de 60 mil pessoas vão ser beneficiadas. A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, tem mais de 40 mil projetos. No eixo de Infraestrutura Social e Urbana, o Canal do Sertão Alagoano é uma dessas obras. Desde 2013, já estão em operação os primeiros 65 quilômetros do canal, abastecendo de água os municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha, Olhos d'Água do Casado e Água Branca, e beneficiando quase 107 mil alagoanos. A água é utilizada para a agricultura irrigada de cana-de-açúcar, capim, sorgo e palma, além da produção pecuária e consumo humano. A água é utilizada para a agricultura irrigada de cana-de-açúcar, capim, sorgo e palma, além da produção pecuária e consumo humano. A partir deste mês, o Canal do Sertão Alagoano está ganhando mais 28 quilômetros de extensão e ampliando o abastecimento de água para os municípios de Inhapi e Senador Rui Pimenta, localizados no Sertão de Alagoas. Com a entrega deste trecho, são 93 quilômetros concluídos, o que representa 60 mil alagoanos a mais com acesso à água no estado. Quando toda a extensão do canal estiver concluída, a previsão é que um milhão de pessoas sejam beneficiadas. A água vai ser utilizada ainda para irrigar 6 mil hectares de terras no estado, o equivalente a 6 mil campos de futebol. O investimento no Canal Alagoano é de 2 bilhões e 350 milhões de reais, sendo mais de 97% do governo federal e o restante do governo do estado. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou a obra e na companhia do governador de Alagoas, Renan Filho, inaugurou o terceiro trecho do canal no município de Inhapi. A obra do canal do Sertão Alagoano é uma obra que tenta e vai conseguir dar oportunidades iguais para quem nasce aqui ou para quem nasce num lugar onde o rio passa. É isso que nós estamos construindo hoje aqui, reequilibrando no Brasil a geografia. Porque você tem de reequilibrar a geografia. Não mora gente aqui? Mora. Nós queremos que essas pessoas encham os caminhões que era o que acontecia antes e vão para São Paulo, para o sul, sudeste desse país procurar emprego? Não queremos. Nós queremos que os empregos, a riqueza e as condições de vida estejam aqui também. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou uma nova obra em Alagoas. A pavimentação da rodovia, da BR, que liga Carié até Inajá. É essa obra que nós iniciamos. É importante você saber que a licitação de RDC integrada foi finalizada em setembro, agora, passado, e nós pretendemos, a partir do projeto pronto, iniciar a obra em fevereiro, na segunda metade de fevereiro. Durante a inauguração do canal do Sertão Alagoano, a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre o Bolsa Família. A presidenta destacou o papel do programa para a redução da desigualdade e citou a história de um estudante premiado nas Olimpíadas do Conhecimento. Essa Olimpíada do Conhecimento, ela se realiza uma vez por ano. O Brasil ficava ali, às vezes em quinto lugar, às vezes um pouco mais atrás, mas sempre ficava entre os dez primeiros. Chama World Skills essa Olimpíada. Aí, esse ano, nós ganhamos, tivemos o primeiro lugar em medalha de ouro. Mas não é isso que eu estou contando. Eu quero contar para vocês quem ganhou o primeiro lugar. A pessoa que ganhou o primeiro lugar e ganhou medalha de ouro fez um depoimento comovente, disse que a mãe recebia Bolsa Família e que, por isso, ele teve oportunidade para estudar. Para comemorar os 120 anos das relações Brasil-Japão, a presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto o príncipe e a princesa Akishino. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto a visita do príncipe e da princesa Akishino do Japão. O encontro faz parte das comemorações dos 120 anos das relações entre Brasil e Japão. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff presenteou o príncipe e a princesa com os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Japão é o sexto maior parceiro comercial brasileiro e o Brasil o principal sócio comercial do Japão na América Latina. Esta é a segunda visita do príncipe Akishino, que já esteve no país por ocasião das celebrações dos 80 anos da imigração nipônica em 1988. O Japão e o Brasil têm parcerias em diversos setores, como agricultura e infraestrutura. A tradicional relação de amizade entre os dois países começou há 120 anos e trouxe benefícios para brasileiros e japoneses. Kasato Maru. O nome do navio virou sinônimo de esperança para os quase 800 imigrantes japoneses que vieram tentar a vida no Brasil em 1908. Até o início da Segunda Guerra, a estimativa é que 200 mil pessoas fizeram a travessia. A viagem só foi possível porque os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 5 de novembro de 1895, 120 anos atrás. A intenção dos primeiros imigrantes com certeza foi de vir ao Brasil, trabalhar alguns anos, amelhar alguma riqueza e retornar ao Japão. Mas a realidade encontrada aqui no Brasil era outra. E a partir daí, então, houve uma mudança no pensamento ou no objetivo. A partir desse momento, já o espírito não era mais de retornar ao Japão, mas de permanecer no Brasil. O início da vida na Nova Terra não foi nada fácil. Os japoneses foram principalmente para lavouras de café e não eram familiarizados com os instrumentos de trabalho. O tempo passou, essas ferramentas foram ficando para trás e a educação, aos poucos, fez com que os japoneses ocupassem melhores condições de trabalho aqui no país. E o mesmo acontece hoje com os decassegues, descendentes dessas famílias que há mais ou menos 30 anos começaram o caminho inverso, indo trabalhar lá no Japão. Aos poucos, foram criando raízes lá do outro lado do mundo e fortalecendo os laços de amizade entre os dois países. 600 mil pessoas que moraram, sentiram, aprenderam alguma coisa da cultura japonesa, da língua japonesa. E, ultimamente, brasileiros com nível universitário. Brasileiros que estão fazendo faculdade ou já se formaram e que estão conseguindo empregos, mesmo os empregos dos japoneses. Ou seja, eles deixaram de ser trabalhadores temporários, ou decassegues. Eles estão agora, aos poucos, se integrando na sociedade japonesa. O Japão tem a terceira maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 175 mil pessoas. E o Brasil tem a maior comunidade de origem japonesa fora do país asiático, com mais de um milhão e meio de pessoas. Em 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Japão atingiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Assim, o Japão foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sexto no mundo. Na família Akita, que mora em São Paulo, tem todas as gerações, que a Tiro e a esposa Anália são niquês, porque os pais eram japoneses. Já os filhos Alexandre, Rogério e Marcelo, esse das fotos, que mora em Hong Kong, são Nisei. E o pequeno Ivin é Sansei, que a Tiro destaca a alegria em celebrar os 120 anos do tratado, que deu início à história de amizade entre os dois países. Eu entendo como uma data fundamental, é o início, né, início de todo esse relacionamento, todo esse progresso, todo esse crescimento da comunidade nipo-brasileira que hoje nós temos aqui no Brasil. E também eu acho que, entendo que os japoneses contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso país. E dona Anália e os filhos dizem que buscam preservar não só os costumes, mas também a riqueza do encontro entre as duas culturas. Eu casei com meu marido também descendente, meus filhos nasceram aqui, que são os três, né, os trigêmeos, e a gente educou, nós educamos, assim, dentro da nossa possibilidade, mas, assim, passando bastante a cultura japonesa para eles. E a gente se despede com a saudação de quem vai construir as próximas décadas da história de amizade entre Brasil e Japão. O governo federal está auxiliando no resgate as vítimas do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana. Na manhã desta sexta-feira, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, sobrevoou a região atingida. Uma equipe do governo federal se deslocou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira para o local do acidente para conferir os estragos provocados pelo rompimento das barragens e acompanhar as ações de assistência às vítimas. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que esteve hoje na região, disse que a prioridade agora é identificar os desaparecidos, fazer a busca e prestar assistência aos desabrigados. e detalhou as medidas adotadas pelo governo federal para auxiliar as vítimas. Já nos colocamos à disposição. A presidenta ligou imediatamente para o governador. Nós estávamos em voo com ela, voltando de Alagoas para Brasília. Ela já ligou. Chegamos hoje aqui por volta de 7 horas da manhã, já em Belo Horizonte, com o general Adriano, que é coordenador da Defesa Civil Nacional. O exército já ficou de prontidão. Hoje nós já temos aqui o comandante aqui da 4ª Região. Então, a nossa posição hoje aqui é de apoio. É colocar o apoio do governo federal às famílias, ao município, ao governo do estado e também à própria Samar. A cidade de Mariana decretou emergência municipal e a Polícia Civil Mineira abriu inquérito para investigar as causas do acidente. É muito cedo para a gente falar qualquer coisa, para tirar qualquer conclusão. Nossa preocupação agora é atender os desabrigados, localizar os que não foram localizados até agora, apurar as vítimas e atender bem as famílias que foram atingidas. Então, o governo do estado está inteiramente mobilizado para isso. Vamos continuar trabalhando pelo tempo que for necessário. A cidade de Mariana decretou emergência municipal. Então, o estado de Minas vai reconhecer a emergência municipal e a partir daí isso ajuda muito a prefeitura a tomar as providências necessárias. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente na NBR. E continue com a gente na NBR.